Olá pessoal, vamos para mais um projetinho do nosso canal. É um projetinho até simples, mas que fica bem legal. Eu já fiz ele faz uns 3, 4 anos atrás. Eu tinha visto na internet alguém fazendo também, agora não me lembro que canal aqui é, mas foi no Youtube também. Eu tenho duas crianças em casa, aí eu resolvi tentar fazer e acabou fazendo a festa das crianças em casa. Gostaram bastante. Agora eu resolvi tentar fazer outro, para mostrar para vocês também. Fica bem, fica bem legal, dá para fazer em casa sossegado. Um pouco material, um pouco madeira, é bem simples. Vamos tentar deixar algumas medidas aí, se alguém quiser fazer mais ou menos o mesmo tamanho, mas dá para fazer, cada um fazer do tamanho que achar melhor, né? Eu vou tentar deixar passar algumas medidas, mas eu não sou muito bom com essas coisas. Vamos ver se dá para vocês entenderem o que vai ser feito. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se gostar, curte. Comente e compartilhe com os amigos também, que gostaram desse tipo de conteúdo. Que vai ajudar a gente bastante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal